Olá, hoje vamos fazer uma boina. Essa não é encomenda, então, eu coloquei 50 pontos para trabalho. Aqui eu vou trabalhar com uma lã grossa, regulagem 8. Preciso iniciar com linha de outra cor e terminar com linha de outra cor, para depois fazer a costura invisível, uma única costura invisível, acabando o serviço e fechando ele. Faço duas carreiras, elevo no lado esquerdo, eu escolhi o lado esquerdo, elevo duas agulhas, coloco o carro no H. Não vou passar o fio por baixo da agulha aqui, porque eu quero o efeito daquele furinho, sendo feito aqui a cada elevação. Se você não quer, quando vem com o carro pra esquerda, pro lado da agulha que foi levantada, passa o fio por baixo da última agulha, pra ele não formar o buraquinho. Isso aqui eu quero que fique. Vou elevando duas agulhas, duas carreiras. Cheguei em 20 agulhas levantadas, venho com o carro pra esquerda e levanto duas agulhas aqui também, no lado de baixo. Duas em cima, duas embaixo. Aqui eu elevei, na parte da direita, dez agulhas. Dez pontos é o máximo que eu vou elevar aqui. Venho pra direita, baixo essas agulhas com a mão, baixo essas outras também, e inicio o novo gomo. Cada parte dessas eu vou chamar de gomo. Primeiro elevando até 20 pontos, daí começar a elevar também na parte de baixo, até dez pontos. Depois, tiro todos do suspenso de um lado e do outro. Começo o novo gomo. Aqui tem que cuidar que as agulhas trabalhem. Começo o novo gomo levantando duas. Cheguei em 20 pontos levantados. Começo a elevar também na parte da direita. Continuo elevando na esquerda, mas começo a elevar também agora na direita. Dez pontos levantados. Venho pra cá, baixo com a mão, pra que o carro consiga pegar. E baixo, baixo essas também. Segundo gomo feito. Eu vou fazer 13, 13 ou 14 gomos desses aqui, pra ele conseguir fechar, pra ele conseguir arredondar. Sempre fazendo dessa mesma forma. Vamos tentar formar! Vamos fazer 13, 15 gomos. E etc. Vamos fazer a Fiz a boina com 13 gomos. Aqui eu deixei passar nó, porque não é encomenda. No centro, forma um buraquinho, esse buraquinho vai ser arrematado. Eu tirei com linha de outra cor e deixei uma sobra de fio aqui pra costura invisível. Então, antes de continuar, costurar essa parte em ponto invisível. É o mesmo ponto invisível da meia, da ponta do pé. Então, pegam-se as duas partes, deixa a linha de outra cor por dentro. Eu estou no lado avesso. Costura desse ponto invisível, eu faço pelo lado avesso. Apanha o primeiro ponto, passa a agulha por dentro e acha o primeiro ponto do início. Pega o segundo ponto... E volta nesse primeiro. O segundo ponto aqui também, e volta no anterior. Ele sempre faz um ponto igualzinho o que a máquina teceu. Pra que fique invisível mesmo. Por isso, eu não posso nem repuxar. E quando engata também, né? Não posso repuxar o ponto, puxar o fio demais, nem deixar muito folgado. Porque eu quero que ele fique invisível. Apanho o ponto aqui, volto naquele que saiu o fio anteriormente. Vou no do lado, volto pra esse de baixo. Acerto na mesma tensão que foi dado antes o trabalho tecendo com a máquina. Aqui eu preciso puxar um pouquinho mais. Dá pra perceber que ele não está invisível, ele está aparente. Então, sempre acerto puxando com delicadeza, nem de mais, nem de menos. Para que ele fique uniforme com o restante do trabalho. E dessa forma, eu vou chegar até aqui em cima. Com a sobra de fio, eu vou passar por entre as laçadas aqui e terminar. Posso colocar também um botão em cima. Já fiz bastante com botão. Ou com um cordonê duplo afixado pro lado de dentro, formando uma argola, uma alça. Fica muito bonitinho também. Depois que eu chegar em cima, com a costura, vou precisar fazer o acabamento pra ser posto na parte de baixo. Ele não pode voltar pra máquina, achar os pontos, porque ele não consegue ceder. Em agulha feita à mão, esse trabalho aqui, você consegue fazer uma argulha circular. Mas a nossa máquina aqui não dá. Ela é uma máquina retilínea. Então, eu faço o acabamento avulso e depois costuro. Como eu quero mostrar essa parte, essa peça somente feita em máquina, eu vou fazer somente na máquina. Poderia ser também feita uma barrinha dupla, uma barrinha simples, dois por um, ou um por um, que ficaria bem bonito também. Mas eu vou fazer uma barra dupla. Vou colocar cem pontos. Enlaçar. Existem outros acabamentos que poderiam ser feitos aqui também. Crochê, uma barra feita com remalhado por trás, também ficaria bem bonito. Que daí ele fica firme e simples. Não duplo, como nós vamos fazer aqui. Depois de criar um modelo, você inventa acabamentos para ele, para variar modelos, para não ficar sempre fazendo da mesma forma. Faço uma barra dupla com uma marcação no meio. Faço uma barra dupla com remalhado por trás, também ficaria bem bonito. Aqui eu vou fazer uma barra com 14 carreiras, uma marcação em regulagem mais alta. E mais 14 carreiras. Tiro com linha de outra cor. Essa barra, que é dupla, eu fiz com cem pontos. É um tamanho médio de cabeça. Se a pessoa tem a cabeça um pouquinho maior do que essa, faz com 110 ou até 120 pontos. Mais do que isso, não é bom, porque senão ela cai na cara da pessoa. Aqui, antes de costurar na peça, eu preciso fechar essa barra. Fecho a barra costurando e depois esses pontinhos vão ser costurados como acabamento de decote, que costumam ser costurados dessa forma. Eu já tenho alguns vídeos no canal que mostram o tipo de costura pelo lado direito desse tipo de ponto aqui e pelo lado de dentro também. Eu vou deixar na descrição os dois vídeos, são vídeos curtinhos, que mostram como costurar. É como se fosse um falso tubular, esse trabalho aqui. Então, primeiro eu vou terminar o ponto invisível aqui e depois costurar essa parte da barra na toca. Então, eu vou terminar o ponto invisível aqui. Aqui eu vou deixar o fio para depois arrematar melhor. Tenho a boina. Esse é um tamanho adulto. Sempre me perguntam com quantia de pontos que eu faço para tamanho tal. A quantia de pontos varia para cada tamanho, dependendo da espessura do fio. Esse é um fio médio. É um fio que eu fiz na regulagem 8. Se eu pusesse essa mesma quantia de pontos, 50, com fio industrial, a regulagem seria entre 5 e 6. Dois fios. Logicamente, a quantia em centímetros iria ser menor. Aqui vamos medir, vamos medir do centro até a parte de baixo. Deu 21 centímetros. 21 centímetros é um tamanho médio de cabeça de adulto. De repente, eu quero uma boina um pouquinho maior, uma toca que caiba mais, que seja uma cabeça maior. O que que eu faço? Além de fazer com mais do que 50 pontos, você pode fazer essa parte de baixo. Tem alguém que tem uma moto. Se você quer um tamanho um pouco maior do que esse que nós fizemos, faz 14 gomos. Porque a cada gomo, eu dei uma distância assim embaixo de carreiras. Antes de começar a elevar, também na parte de baixo. Então, se eu tivesse feito 14 gomos, eu teria mais esse, essa quantia de carreiras aqui. Isso já aumenta a largura da boina aqui embaixo. Quisesse mais comprida. Essa boina é estilo Bob Marley. A boina do Bob Marley é mais graúda, mais, ela cai mais. O que que eu faria? Mais pontos. Colocaria mais pontos. E nessa parte em que nós tiramos do suspenso, de um lado e do outro. Aqui, nessa parte, 12 pontos. Se eu quisesse ela mais graúda, que caísse mais, que ficasse mais grandona, mais volumosa. Ao invés de 12 pontos, eu deixaria até 20. Uma quantia bem maior. Conforme a quantia que você deixa aqui nessa extremidade, depois que eu elevei os 10, depois que eu terminei aqui até os... Eu deixaria mais agulhas nessa parte aqui. Eu deixaria mais pontos e deixaria mais agulhas aqui. Certo? Então, ela ficaria mais grande em comprimento. O comprimento dela é a quantia de pontos. A largura é a quantia de carreiras. Fiz ela, fechei, coloco ela na mesa, fecho o acabamento também. Esse acabamento eu fiz baseado na minha cabeça, de tamanho médio. Existem cabeças maiores. Quero um acabamento pra uma cabeça maior, põe mais do que 100 pontos. Fechei o acabamento, faço quatro marcações. O quadrante, divido ele em quatro partes. Acerto uma parte. Vamos dividir aqui a toca também, a boina. Vamos dividi-la em quatro partes também pra facilitar. Coloco uma marcação em cada uma dessas partes. E depois é juntar os alfinetes, alinhavar. Primeiro, costurando essa parte que foi tirada em linha de outra cor. Acerto o alfinete aqui. O outro alfinete na outra marcação. Nessa outra marcação. E nessa outra. Ele não pode ficar exato sem esticar. O acabamento é que vai esticar bastante. O acabamento é que vai esticar bastante. Pra que ela tenha esse volume aqui. Então, primeiro coloco os alfinetes pra marcar. Depois, alinhavo, faço um pontinho bem preso aqui. Outro, nesse outro alfinete. Estico. E vou alinhavando pra caber. Posso até dar uma franzida. Aqui é o começo. Posso até dar uma franzida nesse início aqui, nessa última agulha. Franzir pra conseguir caber bem certinho ali. Faço por fora e depois por dentro. Apanhando os pontos na costura que foi dada pelo lado direito. Aí, eu tenho a boina terminada. Essa parte aqui em cima também poderia ser colocado aquela alcinha dupla. Feita com cordonê bem pequenininho, bem estreito. Ficaria bem graciosa. Ou um botão. Certo? Eu vou fazer o acabamento costurado. E depois eu mostro ela pra vocês. Essa é a nossa boina finalizada. Finalizada. Detalhe. Aqui eu dei 13 gomos. Dá pra perceber que ela pode até ser feita com um gomo a menos. Ficando com 12. Mas isso também vai influenciar a quantia de pontos aqui embaixo. Para colocar a cabeça. Então, quanto menos gomos eu faço, menor vai ser essa circunferência aqui onde entra a cabeça. E isso dá problema no caso de não caber na pessoa, não entrar na cabeça. Certo? O acabamento embaixo. Um detalhe. Eu fiz novamente essa tira que nós tínhamos feito com 100 pontos. Eu aumentei pra 110. Porque realmente eu achei ela muito repuxada. Então, ela ficou mais folgadinha na minha cabeça. Essa é minha boina. Então, eu tenho uma cabeça de médio pra pequeno. Quem tem cabeça maior tem que colocar mais de 110 pontos pro acabamento aqui embaixo. Foi feito barra dupla. Se eu quisesse, poderia ter feito uma barrinha simples na frontura. Aí, não precisaria costurar ela dupla por dentro. Ela ficaria firme da mesma forma. Certo? Então, nossa boina pra hoje é essa. Uma boina bem volumosa, bem bonita, bem estilosa. Depois, dá pra bordar aqui algumas lantejoulas, algumas pérolas pequenininhas. Dependendo do estilo que você queira. Mas, essa daqui é uma boina simples. Cada um inventa a sua. Nossa peça pra hoje é essa boina. Bom trabalho! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.